Salve rapaziada, Boiab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reacionário de mais uma batalha da aldeia Um vídeo que me falaram que, mano, deu alguma espécie de B.O. aí, que o bagulho foi doideira Que o Kant falou um negócio no final do vídeo, não sei, que Kant foi vaiado, algo assim Me falaram muitas coisas diferentes, eu realmente não sei o que aconteceu de fato Nós vamos reagir aqui e descobrir juntos essa parada, né? Claro que vocês já viram antes, né? Mas aí vocês fingem que vocês não viram, entendeu? Vamos ver isso aqui Kant e Neo vs Joni e Vitu, já trouxe uma do Joni e Vitu, que foi contra o Magrão e a Levinsky Vamos trazer essa semifinal e, pelo que eu sei, o Joni e o Vitu já foram pra final Porque eu trouxe ontem a final, então eles passaram do Kant e do Neo Interessante, vamos ver isso aqui 3, 2, 1 Você não sai com vida, acompanha a batida Acho que seu corpo vai ficar estirado no meio dessas avenidas Aqui, Barueri, acho que você já tá sem sorte Eu não fui lá pro Joni e convida, mas hoje o Kant te convida pra conhecer a morte Em cima dessa praça, embaixo dessa lona A lona que você beija é outra, eu faço pistola e verbo sem diploma É por isso, meu mano, que hoje tu pede carona Mas aí, meu amigo, cê monta o império, né? Chega aí, já desmorona Mas você tá ligado que cê é um mapa-ovo Se você desmorona meu império, eu vou lá e construo ele de novo Como é que você tá ligado, mano? Como é que agora eu sou cria? Nada é fácil pra nós, você não tá ligado, vai dar correria Falou do Kant e do Joni e o convida Qual foi? Tá impressionado? Tá peidando? Tá mandado? Qual foi? Você quer ser convidado? Eu convido tu e o Kant pra ser amassado Colocar vocês no bolso e depois amassa o jurado O Joni convida Pode falar que é do Joni convida, construa o meu casal Joni convica É o Joni convida, cê não viva na moral É que cê fala pro Rio de Janeiro, eu te amassi no coiro lá no Vitigal E você falou que tem viga Agora essa é aquela que cê nunca pisou na favela É a viga que atravessou sua costela Ai, cara, qual que é que esse cara falou? Você tá torcendo pra viga atravessar a costela de morador? Esse cara tá mandado Meu nome, eu sou verdadeiro Já que é viga, é Joni convida Então receba, é Luba de Petreiro Dois, um, rima! Ei, não é Joni convida Eu sigo o invicto É Joni convicto É Kant convicto Vai tendo qualquer diferença Por isso o mano com o Kant já torra Porque agora meu mano cê vai tendo que pra quem mata com o corra Eu tô ferido Sabe que nesse momento você perdeu no labirinto Tiramos o mito É Joni convicto E nesse momento é Vito invicto Agora cê... 1 a 0 de Joni e Vitu É imelé marítimo É Vito invicto Invicto convicto Cê perdeu seu tempo Cê viu no invicto E aquelas palmas parecem pra mim Cheio de... Certo? Opa Eu passo pra tapete, é tapete Ô, na moral Traz uma ambulância aqui Tem gente morta aqui na plateia Alguém peidou Soltaram um peido aqui Mano, meu Deus do céu Mano Vista a ambulância Aí, segura com o frente Aí Vamos lá Vamos pro barulho Barulho para as imagina É o encante Ô Barulho para Joni e Vitu Ô 3, 2, 1 1 a 0 Joni e Vitu Terminou, começa a DJ do França Bite bom, hein? O outro também era bom, do Naruto Fica com o nóis Vem gerar É, segue na batalha É rápido na vida Isso é batalha Talde Isso é batalha Talde Pode, pode Viu na pobre Você não pode Viu na feira Isso é batalha Talde Isso é batalha Isso é batalha Oh, 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 oh Mandaram o cara Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Oh, 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 oh E facilmente já cheguei pra te bater na TBT Porque você sabe que eu tô no caminho Mano, papo reto Ele falando o teu projeto Que ó, Joni, convide Você tá no projetinho Agora você pega a visão Que aqui nesse momento Você vai para lá em Springfield Você tá com o teu guru Aqui eu sou todo duro Na tua frente eu já te mato Com teu flow e rola o estilo Nossa, essa porra que a gente pegou Você sabe que nesse momento Canta e logo flu Aqui só sorre dente Você me mostrou o dente E eu já vi de repente Que essa porra tá sem flu Você quer falar de academia Você é comum Depois que eu te jogar na cova Você vai ouvir o sepul Aê Você sabe tudo Quando eu tô te esplancando Meu mano Você já fica insegundo E um segundo Eu mostro que eu tô invicto Mandando E eu vi que tô te esplancando Sério Você aqui só tá panguando Sério Que tocadilho com cante Você tá tocando Porque você tá uma bosta No trocadilho Igual você é no troca-filho Igual você é no troca-tiro Você é um puto fraco E neandarilho É porque você é neandarilho No conflito Então troca de filho No cante Para o teu filho bonito Caralho Caralho Esquadilho Nossa esse cara tá Os dois simbolou, os dois simbolou, tá certo Ninguém levou pro core Caralho, os caras foram que o filho do cara é dele, cusão Caralho, isso aí, ó Isso foi uma coisa que eu nunca vou fazer, cusão É o terceiro, o terceiro Terceiro Nossa É mesmo, imagina o filho do Dione daqui a 15 anos Filho do Cante, os caras vendo isso, mano Cante versus Vitor, quem começa Do caralho, mano Ai, que maldade, coitado, as crianças Aí, levanta a mão, terceiro, a roda de silêncio, certo Aqui tá, né, do Dione, né Depois de tudo, pô, cê tá mostrando Ok Ok Cara, tinha que ter sido o Cante Johnny, mano Pra falar dos filhos, continuar falando, esse é engraçado Flasco, bro Grande do senhor Omar Se o Cante é da Angriador Eu esfaquei a barriga Do Bruno Mars Ah, para com isso Boto o berço no plumo Presta atenção Você quer trocar, trocar de lã Mano, cê é meu aluno Ele até falou de trocadilho Já pega a visão, façamos assim Falamos a dela do Bruno Mars Oh Bruno, mas que rima bem ruim Quer que se abandone, não tá tão louco Pega a visão, pode se movendo O trocadilho, eu faço faz tempo A culpa é sua, que não tava vendo Ele quer fazer trocadilho Com meu nome Desculpa se eu fui bruto Desculpa se eu me chamo Bruno É que eu existo Em se faz junto Caralho, galera O que que tá acontecendo Enquanto eu faço britânica Foda mano, eu acho que na rima boa Aqui se eu tô esquecendo Quando o MC acha que é rei É difícil Ele encarar a realidade Aí galera O que tá acontecendo É somente vindo te matando Na sua modalidade É claro que você falou Que eu só faz junto É só batalhar nos níveis Não tá rimando bem Vem não Faz junto Aí Viu como que você não foi ligeiro Viu como você não foi verdadeiro Não tão gritando Não é pela modalidade Sim pelo dinheiro Isso é que tá acontecendo Presta atenção Cé sabe que eu sou capaz Acho que cê não tá entendo Me ajogo Porque minhas rimas Estão muito mais eficaz Não, ela não é eficaz É melhor você lida Acompre tudo agora E depois você dá uma lida Caro mano Que essa porra é pelo dinheiro Me conta o pato, não é nada Me conta o meu Me dá a minha vida Pô Que foal, né É, mas ninguém falou dinheiro O cante que envolveu isso assim É, mas ninguém falou dinheiro Sempre estaria cheia. É, bota em Havaia. Bota em Havaia, as ideias. Eu vi a movimentação ali. Vamos lá, vamos lá. Barulho para as imagens. Garante. Barulho para Vitor. 3, 2, 1. Mel e Vitor na grande final. Jhonny Vitor. Vamos ver o que a gente vai falar. Quero agradecer ao Neo, que me chamou para fazer a dupla, tá ligado? Esse é um moleque que está mandando para caralho, mano. Inspiração não só para mim, mas para vários manos. Desculpa, primeiramente, tá ligado? Rapaziada, colo aqui sempre que eu posso, mano. Para fazer um freestyle para vocês. Os caras que me trombam aí, tá ligado? Que eu faço o bagulho com o maior amor, tá ligado? Tem umas semanas que está difícil, mano. Está difícil fazer essas rimas para vocês, mano. Estou sendo visto com outros olhos, sendo que eu sou o mesmo MC. Não, não, eu não quero palmas, eu não quero palmas. Eu não quero palmas, não, pelo amor de Deus, mano. Não sou digno de dó, não. Eu só quero falar para vocês que eu sou MC ainda, caralho. O que está acontecendo, porra? Aqui os mano me vai e daqui a pouco pede foto para mim lá fora. Qual que é a fita? Virei na música, mas eu sou MC, caralho. Estou aqui fazendo rima. Isso é verdade. Vou colocar essa porra até quando? Vocês não me reconhecem como MC? Então não tem porque eu estar aqui. Certo? Não tem porque o Lucão me falar assim, Ô Kant, avisa que você não vai poder ir. Que a galera está pedindo. Entendeu? Se for para mim estar aqui, mano, quero que me reconheçam como MC. Não como playboy, não como nada. Vocês sabem minha caminhada. Vocês sabem como que foi para chegar. Certo? E não reclamem de quem para, hein mano. Não reclamem de quem para, porque a culpa vocês sabem muito bem de quem é. Certo? Eu não vou parar. Não vou parar porque eu amo o freestyle. Só quero que me reconheçam como MC. Só isso. Tem umas coisas que eu concordo que ele disse aí, mas tem a fonte do problema, eu discordo um pouco, mas eu já vou chegar nisso. Mas o Kant é moleque monstro. É só ideias aqui, né? Cara, sobre a batalha... É... É uma batalha comum, assim. Nada surreal. O round das crianças foi engraçado. Gera até um questionamento, né? Não se trata muito sobre quem fala algo para você e sim... Não se trata sobre o que está sendo falado, mas sim quem fala algo para você, né? Por que eu estou falando isso? Porque, porra... Claramente ali o Johnny... O Kant e o Neo atacaram o filho do Johnny. Chamaram o filho do Johnny de feio. E o Johnny ficou suave. Levou na mula. Mas em outras situações onde o filho dele foi citado, ele não levou. E eu não estou questionando o Johnny. O que eu estou falando é que... Pessoas com intimidade acabam tendo mais liberdade para falar coisas que outras não teriam. Isso é uma coisa que... Acaba indo de encontro com o... Com a quebra do moralismo forçado, né? Do falso moralismo. É só um exemplo, mas, porra... Quantas vezes a gente vê alguém que manda uma rima e as pessoas já querem cancelar, já querem falar que é um absurdo. Porque fez uma piada, fez uma tumultação com o outro. Cara... É a liberdade que um tem que falar com o outro. Então, assim... O Johnny tem liberdade para zoar o filho do Kant, o Kant para zoar o filho dele e vice-versa. E ninguém ficou puto. Mas se não tivesse essa liberdade e ficasse puto, era uma outra situação. Por isso que eu falo que cada caso é um caso. A gente não pode generalizar as situações. Tá ligado? É um bagulho que fica, assim... Tem que saber onde você está falando as coisas, como você vai zoar, tá ligado? Com quem você vai zoar, o tom de voz que você vai usar. Cada ambiente é um ambiente, tá ligado? Eu acho que eles jamais mandariam uma rima dessa zoando o filho um do outro se fosse num outro tipo de evento, num outro clima, numa outra proposta, tá ligado? Então é interessante fazer essa reflexão. Sobre a batalha, um a um e terceiro round do V2, e falar algumas coisas. Primeiro, sobre a rima dos mil contos. Eu não entendi de onde o Kant tirou essa origem dessa rima. Tipo, eu acho que ele confundiu. Ele não queria falar dinheiro. Eu acho que ele quis falar mais fama. Tipo, ou dizer que agora que eu tô ganhando dinheiro, que eu tô famoso, vocês não gritam? Mas do jeito que ele falou ficou esquisito. Tipo, ah, vocês não gritam de mim por causa do dinheiro. Parece que não estão gritando pra ele, porque ele tá bem financeiramente. Mas eu entendo que o que ele quis dizer como bem financeiramente seria o... que ele tem uma carreira agora, ele não é mais só MC de batalha, ele tem outras questões, e aí tem aquela questão lá que a gente sempre fala que às vezes a plateia não quer mais que MCs famosos que pararam e voltaram ganhem. Só que aí também não é muito verdade isso. Mas enfim, já vou falar sobre isso. Mas uma coisa que é verdade, que é um absurdo, é esse negócio da vaia. Isso eu concordo com o Kant. Palhaçada. O cara erra o bagulho, e os caras ficam... vai andando e depois vai lá mamar o cara. Tá ligado? Isso é um bagulho inadmissível, mano. Ontem na Ana Rosa aconteceu uma situação de que o WM falou, não sei o que, você vai levar pau. Mas tipo, mano, não é uma brecha isso. Ele tá falando no sentido de apanhar, né? Claro que essa palavra tem várias interpretações, mas ela só pode ser considerada uma brecha se estiver no contexto disso. E aí os caras começaram, tipo, tinha umas pessoas que começaram a puxar brecha pro WM, mas já deu uma comida de rabo em geral ali, mano. Você tá de brincadeira, mano? Então fica assim, eu vi ali que na hora que algumas pessoas começaram a falar, tipo, o Bob e o Alba se movimentaram, o próprio Johnny da dupla oposta também, tipo, fez um sinal ali pra rapaziada não fazer isso. Mas cara, não adianta, né? A intenção já foi feita, né? As pessoas tentaram desmerecer o Kant e vai a ele. E isso eu concordo com ele, isso é um absurdo. Mas assim, eu também entendo que eu acho que o Kant, ele tem que entender, não em relação a Vaio, em relação a pessoas querendo sabotar, mas ele também não rimou bem. Tipo assim, teve situações já que o Kant rimou bem e pessoas sabotaram ele, assim como acontece com qualquer MC. Às vezes com o que é mais famoso acontece mais ou menos, enfim. Mas nesse caso aqui, cara, não houve uma origem de vamos ser contra o Kant. Não. Ele só não estava rimando bem como ele poderia rimar. O Vitu estava rimando melhor. Tá ligado? Ele não estava rimando o que ele podia. Até que ele mandou uma rima ali mais ou menos. E aí tipo, a plateia não gritou que não foi tão boa. Ele falou, o que que tá acontecendo? Tipo, ele não gostou. Mas ele também precisa entender que a rima não foi boa. Aí depois, quando entrou no outro assunto, quando ele perdeu a rima da geladeira, o pessoal falou, aí eu concordo com ele, aí tá errado. Isso não existe. Então por isso que eu falei que o que ele falou eu concordo, mas a fonte de onde surgiu essa manifestação eu não concordo. Porque isso tudo que ele falou eu sinto que foi a partir do momento que ele mandou uma rima e não gritaram pra ele. Só que não foi uma rima boa. Tá ligado? Eu interpretei assim pelo menos. E eu não tô falando que o Kant não é bom, pelo amor de Deus. Tô falando que nessa batalha, nesse terceiro round, ele não foi bem. E mesmo assim ele não gostou, não concordou. E aí ele deu uma micro atacada na plateia ali, né? Tipo, vocês não vão gritar pra mim, não sei o que. E aí o assunto foi indo. E aí quando ele errou a plateia meio que tipo vai ou de volta. Mas aí, zoado, a plateia não tem que voltar porque ele tem o direito de atacar o que ele quiser, mano. Tá ligado? Uma coisa seria se pedir assim, sei lá, ele ofendesse alguém diretamente da plateia apontando pra pessoa e a pessoa xingasse ele de volta ou vaiasse ele. Porque aí seria uma coisa tipo, tá se resolvendo. Agora a plateia é muito covardia, cara. O manifesto de um conjunto de pessoas pode gerar diversos problemas quando você tá sozinho, né? É igual um bagulho de briga, né? Isso aí é um estudo até sociológico. Tipo, quando tá tendo uma discussão e existe uma manipulação em grupo que é muito feia. Que sempre deixa a pessoa fora do controle. Que é, por exemplo, se ela tem uma pessoa e ela tá discutindo com quatro ao mesmo tempo. Tipo, meio que debatendo, discutindo. Aí, enquanto a pessoa tá discutindo com um, o outro fica falando no ouvido do outro rindo da cara dele. Aí o outro vem e te corta. E aí os quatro começam a fazer um jogo psicológico ali, tipo, ridicularizando e impondo a verdade deles sobre você a um ponto que te deixa surtado e faz você sair como errado. E isso, de certo ponto, acontece na batalha também. É muito similar quando as pessoas começam a te vaiar, começam a te ridicularizar em grupo. Você perde a força porque você não consegue responder todos ao mesmo tempo. E você precisa se provar pra todos naquela situação. Então isso te deixa num estado de raiva, mano. De tudo. Tipo assim, você perde toda a noção de tudo, mano. Você fica descontrolado. Você não consegue entender o que tá acontecendo. Então é, de fato, um absurdo a plateia vaiar ou ridicularizar alguém. Mas eu concordo com o Kant. Tem muita gente que para porque a plateia sabota. A plateia escolhe os seus MCs de estimação ali e sempre coloca no pedestal. Mas eu não acho que isso tem a ver com fama. Pelo contrário, eu acho que os MCs famosos muitas vezes são muito beneficiados. O que eu acho que acontece é que, às vezes, em algumas situações, quando um outro MC que não é tão famoso, mas é muito querido, consegue ganhar o carinho do povo e cai com alguém famoso e bigoda alguém famoso, o cara famoso é, sim, usado como bote expiatório pra tomar no cu, né? Por exemplo, o Magrão agora é famoso. Mas o Magrão é um cara que, ele assim, as pessoas gostam muito dele. Se ele batalha contra o Kant, contra o Johnny, contra caras que são muito famosos e eram de outra geração, a plateia vai torcer muito pro Magrão ganhar dos caras, no sentido de, tipo assim, nossa, tomara que o Magrão amasse esses caras. Porque os caras gostam do Magrão e querem usar o famoso como bote expiatório pra elevar o gosto pessoal deles. Isso acontece, eu só usei o Magrão de exemplo. Então eu concordo com algumas coisas que o Kant falou, mas a fonte do problema que foi ele ter se manifestado porque não gostou, que não gritaram pra rima dele, aí eu discordo porque a rima não foi boa. Mas a partir do momento da Havaia e tudo que ele falou depois, eu concordo. Então, é foda. Recomendo pro Kant colar em outras batalhas também. Porque a aldeia é um estilo de plateia, Ana Rosa é outro, Norte é outro, Leste é outro. Pra mim ele tinha que colar em todas essas quando ele puder, tiver tempo. E perder na primeira fase, ganhar, entender isso. Fazer um pouco o que o Krauk tá fazendo, porque as coisas mudam. O estilo de rima, ele evolui todos os dias e as coisas vão mudando. Cada vez que você para de rimar e quando você volta, você tá voltando numa versão anterior do que era considerado punchline, do que arrancava grito. E aí você se prende a uma coisa anterior e você não consegue sair daquilo. Então, minha sugestão pro Kant, assim como eu falei, sugestão pro Krauk, colar em várias, mano. É a sugestão que eu posso dar, sugestão pro 90, tem que colar em várias. Pô, mas eu não preciso me provar, não se trata de se provar, se trata de voltar a estar no auge. Se for só pra brincar, vai na aldeia. Mas aí entenda que a chance de não conseguir o resultado desejado é alta. Então, isso é comum, isso é comum, tá ligado? É com qualquer modalidade. Qualquer esporte acontece isso. Mas é isso, salve pro Kant, o moleque é brabo. Não se deixe levar aí, não fique chateado com essas pessoas que vaiaram, que são todos uns imbecil do caralho. Salve pro Nelson, salve pro Johnny, salve pro Vitu. Pra mim deu Vitu e Johnny, terceiro round. Então, dois a um. Outros vídeos vão aparecer aí, dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram do Bruno Baweb. Tamo junto, satisfação e é nóis.